Oi gente, tudo bom com vocês? Olá pessoal. O vídeo de hoje vai ser de compras. Compras, né? É detonar o salário, amor. É porque tá tudo caro, né? Então a gente veio se assustar um pouquinho e vai levar vocês pra ver as comprinhas da gente, né? Ver o que é que dá pra gente fazer esse mês. Quase nada. O furo que vai ser. Então, a gente tá na tacadão, né? Vamos ver, né? O que é que vai dar. Tá na tacadão. Reto de varejo e é isso aí. Tamo ganhando nada pra isso? É, notei. A dica número um da gente é comam em casa antes de vir, porque senão a gente quer pegar até os carrinhos e levar pra casa pra comer tudo, né? Não se faz feira de barriga vazia. É, não dá muito certo, não. Aí, quer mais bem? Ah, a gente vai mostrar algumas coisinhas, né? Os pretos. É, a gente já veio com a lista do que a gente precisa. Então, tem coisas que a gente não vai comprar porque vai reaproveitar do mês passado. Eu comprei mês passado. Esse negócio incomoda pra caramba. Foi. E pronto. Aí eu vou mostrando aqui. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês me falam já aqui nos comentários, já porque esse vídeo tá bom. Deixa a sugestão, a ideia do que é que vocês gostam de ver aqui no canal. E se não é inscrito, é novo por aqui, inscreva-se, tá bom? É de graça. Vai me ajudar e você ainda vai ter um conteúdo aí de graça. É bem legal. Fitness, marido, pra preservar esse cupim. Mentira! Vamos agora pra perdição do mês. Tá dando legal que esse teu dinheiro vai embora todinho, criatura. É agora aí, der fralda e... Lêncio? Lêncio, fraldinho e lenço agora. Fraldinho e lenço e medecido. É, gente, porque são dois meninos, apesar que é o mais novo que usa, mas eu tô grávida, né? Então... Tô três meninos, né? É, é. Dois meninos. Ei, não reparem ficar embaçando a óculos, não. Já pegou esse lencinho aqui, que vem... Quantas unidades? 120 por R$ 9,90, não foi bom? Isso, por R$ 9,50. É, R$ 9,50. Normalmente ele é mais... É, são caros, né, os lencinhos, então... Muito mais caros. Tá na vantagem. De mudança de planos, a gente achou aqui esse pacote, que vem com quatro pacotinhos, que equivale a dois pacotões daquele, por R$ 16,00. Então, saiu mais barato. Então, vai assim, ó, fechadinho. E todo esse setor aqui, gente, de fraldinha... Então, assim, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu uso muito, é essa aqui. Tá? Eu acho ela melhor até do que algumas outras marcas e o preço é... Super acessível pra quantidade de fraldinha que tem. Então, vai dessa aqui, ó, sacotando. Eu estrago aqui, ó. Ó, gente, é muito boa. É, que ainda vai nascer. E G pra o meu outro bebezão, que já tá em casa. Então, super compensa, né, mãe? A melhor fralda de custo-benefício que a gente... R$ 26,50, R$ 26,50, R$ 24,00. É. As fraldas são boas, duram a noite pra fazer. É, bebezé, se quiser patrão ensinar a gente, né? Isso, fica a dica aí. É, a gente aceita aqui, ó, legalzinho. Conta aí, bebezé, patrão ensina. E vamos de seda liso perfeito por R$ 11,50, R$ 11,50 as duas coisinhas. Então, é esse aqui que vai, gente. Adorante vai esse aqui, ó, suave. Cheiro Dona Dibum, que é edição exclusiva do Nordeste, tá? Então, quem for do Sul aí, sinto muito que vocês... Ô, bichinho, vocês não têm... A gente não fala assim, não, Gita. É, pela fé, né? Ô, bichinho, vocês não têm um negócio... Não, a gente fala normal, pelo amor de Deus, né? A gente fala normal, isso. A gente vai comprar um vinagrezinho de arroz, que é bom. É sushi, tá, gente? E pagar de sushi girl agora. Vou ensinar a vocês, vai ter vídeo disso, viu? Então, fiquem ligados. Fiquem ligados na vida. É, vai ter vídeo de sushi, mas... É, gente, porque tá pagando direto, não tá dando, não. É caro demais. Vamos levar um molhinho básico, shoyu, baratinho, ó. 1,79, pra gente fazer um xuxi. Veja aí. A gente vai ver o extrato, mas eu achei essa novidade aqui, ó. Que é de molho branco. Eu vou levar um, pra testar no macarrão. Vocês me acompanharem, vocês vão ver, né? Usando... Quem sabe sai alguma receita, né? Vai sair, né? Vamos ver, sardinha. A gente já comprou dessa aqui, ó. Palmeira. Ela é baratinha, né, irmão? Deixa eu ver se tem alguma mais acessível. Não, gente, é ela mesmo. Então, pega mais duas dessas, que é só pra poder inventar a receita. E eu vou com a dor no coração. Dá 6,19, num potinho de atum. Pra fazer... Eu vou fazer sushi. Mas o coco com maionese é atum. E é, né? O coco com maionese é atum. É, é. A gente chegou no setor que vende ouro, né? Que pra quem é confeiteira se lascou. A expressão é essa, né? Porque os preços estão... Absurdo. Absurdo. Eu comprava de fardo de leite condensado. Nós colocamos pra três. Só pra iludir o marido. Só três? É. Tá gordinho. Tem que emagrecer. Tem que emagrecer. Tem que emagrecer, né? Mas a gente vai de... De qual? Qual que a gente botou aí? Betânia. Betânia botou? Aqui. Aqui. Só três. Uma vez. Então a gente vai levar uma pra ser feliz. Vou comer todinho, todinho, sozinho. E é, né? Como mesmo. Jura, jura. Chegando em casa, a gente até tona. Treloso, né? Porque na nordeste nunca me grelou. Claro. Tem que evitar ela, né? É, daqui. Vai ser feliz com? Doce de leite. Vocês me contam se vocês do time doce de leite ou Nutella. O que é melhor? Doce de leite ou Nutella? Fala nos comentários, tá, gente? Pelo preço, eu sou doce de leite. Pelo preço. E é, né, grafinha? Eu gosto disso aqui, ó, gente. Ó. E isso aqui é que é vida. Mas também, ó, é pra quê? Ó o preço do potinho. Era R$ 9,90 um potinho desse. Eu acho que dessa vez não vai não, viu? Tá? Que é um detone. É tipo um bicho, tá, gente? Pra fazer sobremesa, né, amor? Um pavêzinho de bicho. Eu vou chamar de bicho. Mas o nome é outro. E vamos ver aqui a prataína do mês. Onde mais? Quanto? R$ 11,39. Se a gente esperar o carro dovo, sai mais barato. Mas é pouco presta. São os precinhos dos requeijões. Botão. A gente vai levar desse aqui, ó. Poços de Caldas, que tá por R$ 8,89. É o dobro da quantidade, né? A gente chegou a ver no bairro da gente por R$ 10,00. Um potinho de 200 gramas. Então, vai dois desses. E um mimozinho desse pra gestante aqui. Aqui, aquele filézinho de sassame. R$ 11,90. Já tá aqui o da noninho, das crianças. O leitinho fermentado, da noninho. Ouro fermentado. Isso é ouro. Então, gente. A gente já tá no caixa, tá bom? A parte de fruta, de verdura mesmo, de queijo. A gente deixou pra comprar no mercado próximo da casa da gente. Que é melhor, porque a gente consegue comprar fracionado. Aqui só tá vendendo de fardo. Então, pra gente vai ser melhor. Desse jeito, né? Comprar a quantidade que a gente realmente vai comer. Aí, pra não perder. Aí, depois que passa tudo, eu vou dizer quanto é que deu. O que é que mais ou menos teve, tá bom? Nas compras da gente. E, daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Essa é a bochidinha. Pensa na bochidinha bonita. Olha aí. Gata demais. Então, gente. Eu ainda tô aqui. Tá bom? Tô esperando só o carro que vem me buscar. Aí, eu já fiz as contas, tá bom? Então, tudo deu... Deixa eu olhar. Só um minutinho. Tudo deu 628 reais. Mas o que acontece? Desses 628, eu sempre tiro o valor da fralda e do lenço por fora. Quando eu faço o meu orçamento de casa, eu faço o valor da feira a um e o valor de fralda a outro. Então, eu todo mês reservo 100 reais pra fralda. Deu 106 reais de fralda. Então, assim, eu fiquei na vontade, mesmo que passou 6 reais, porque eu já comprei a fralda, tá? Do meu bebê e do bebezinho que tá na barriga, tá bom? Aí, abatendo a fralda, deu 522. E abatendo mais 41 reais de lenço, ficou 481. Então, no total, ficou 481 reais. Se meu cabelo tá cinhado, 481 reais. Aí, eu vou, como eu tinha dito, no mercado próximo da minha casa, pra comprar um queijo, um presunto, as verduras. Vai dar, acho que mais ou menos, gente, 50 reais. Eu acho que nessa brincadeirinha. Aí, vamos botar uma média de 550 no total, pro mês todo, né? Assim, esperamos. E essa é a vida do brasileiro, que gasta o quê? Mais de 500 reais, só em feira. Uma família de 4 pessoas, que sou eu, meu marido e meus dois filhos. E vem mais um bebezinho, então, 5 pessoas, basicamente. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, novamente, se inscreve aqui no canal. Me fala aqui nos comentários o que é que vocês acharam e deixa alguma ideia do que vocês querem ver por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!